Ainda tem que carpir aqui, colocar pedra aqui também. Ainda tem que carpir aqui. 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 Já consegui montar aqui o jardim, colocar as plantas no lugar que eu queria colocar elas, né pessoal? Mas ainda falta muita coisa pra mim fazer aqui. Eu tenho que arrumar esse muro, dar uma rebocada ali, pintar. Mas já se transformou, quem viu o início, é muito trabalho, é muita paciência pra gente ir fazendo devagar, porque senão a gente não aguenta. Essa casinha aqui ainda vou pintar, né pessoal? E olha aí, eu tô gostando do resultado. E vocês? Deixa o comentário aí embaixo do vídeo se vocês gostaram do jeito que eu fiz aqui essa parte. Já aproveitando esse passeio no novo jardim, quero mostrar pra vocês, olha que lindeza aqui, ó. A dama da noite, ela tava dentro de casa, que eu botei pra ela não desbotar, mas agora eu trouxe ela pra pegar um sol. E olha a viúva negra. Olha a viúva negra, é linda essa viúva negra, olha só pessoal, tá linda, linda. Já estão enfeitando aí, aqui ó, Toby Blue Boy, já tá velhinha, a flor já vai cair. E aqui a M9, M9 é linda, olha quanto botão. Vai fazer um show aqui já no novo lugar. E aqui também, pessoal, essa plantinha aqui que eu tô... Nunca abriu, ela é a Batom Rugir. Tomara que abra esse botão ali. Nunca vi a flor dessa planta. E aqui estão esperando vir botõezinhos novos, ó. Julio César, toda cheia de botão de novo. Tô quase colhendo as vagas, pessoal. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Ali ó, tá quase madura já. Essa aqui, mas a outra, que eu achei que ia demorar mais, já tá quase madura. Ali ó, já tá abrindo, pessoal. Ó, a vagem do sorteio. Mais um pouquinho de tarde, eu já vou poder colher esse lado aqui, ó. E daí vai faltar essa aqui. Essa aqui ainda tá verdinha, mas agora acho que logo ela já abre também. E a gente vai compartilhando com vocês a arrumação aqui da nova casinha. Tem muita coisa pra fazer. Eu quero pegar essa planta aqui e fazer um canteirinho em volta desse murinho aqui, ó. Porque vai ficar bonito, por causa que ela é roxa. Dá essa florzinha linda aqui, ó. Vai fazer um contraste ali com as pedrinhas brancas. Então, pessoal, cada dia a gente vai fazendo um pouquinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!